Fala galera, já pedindo de início galera, se inscreve no canal para quem não é inscrito Ajuda com aquele likezinho que dá uma porra, uma força do caramba E compartilha aí no Facebook para o canal dar uma crescida e ajudar os japoneses aqui Tamo junto, bora pro diário, é nóis Fala aí galera, segunda-feira é uma hora da tarde Aqui eu tomo na jarra mesmo, que essa jarra é pra mim, chá verde Já tomei meu café preto pilão, partiu aeróbico em jejum, tamo junto Na pegada Aí galera, chegamos, é uma hora de caminhada em jejum Agora fazer o rango e treinar, segunda-feira tamo junto Eu fiz uma minha panqueca, ela tem três claras de ovos jumbo Um ovo inteiro jumbo, tem 50 gramas de aveia, uma banana com 95 gramas E esse iogurte zero gordura, 100 gramas, uma delícia Caraca galera, que comida, três ovos Com orégano, manjericão, uma pitada de pimenta do reino e sal Arroz, feijão, arroz integral, feijão, frango e uma saladona completa aqui galera O que que é isso cara, desculpa aí né galera Vou terminar de bater meus macros aqui A importância de você, vou frisar aqui a importância e as vantagens de você controlar suas calorias E seus macros é isso galera Você pode adicionar alguma coisa que vai fazer a sua vontade Uma comida maravilhosa, gostosa Em cutting, tamo junto? Isso é cutting ó Que que não é cutting aqui? Porque eu sei quanto eu tô comendo ao total, né não? É isso galera, um grande abraço a todos E é nóis Fala aí galera, é terça-feira hoje Hoje não teve aeróbia em jejum, fiz cardio Eu tenho compromisso agora a tarde, vim treino na costa Trapézio e um exercício pra bíspis Isso aí galera, muito obrigado, fiquei feliz aí que todos gostaram também da Do novo, da nova cara do canal, da intro, do banner E tamo junto, muito obrigado os comentários aí Então galera, esse aqui é peito de frango E eu inventei um tempero aqui galera, vou ver como vai ficar Vou mostrar pra vocês Aqui tem laranja, abacaxi, hortelã Tem uma pitada de pimenta do reino, uma pitada de cominho Ali vocês podem ver o amarelo, uma pitada de azafrã Cebola e alho e sal E eu vou bater tudo e vou deixar marinando E depois eu mostro pra vocês como ficou Bom galera, como vocês viram, eu bati tudo no liquidificador E coloquei aqui Galera, ficou uma delícia A mistura do hortelã com abacaxi Aquele tom de alho É uma coisa bem diferente Eu vou deixar marinando aqui Agora eu vou fazer um hit, porque eu não consegui fazer aeróbica em jejum hoje Vou lá fazer um hit rapidão Na volta eu preparo ele e mostro pra vocês Uma delícia, vamos ver Hum, bom cara, diferente E aí galera, isso aqui eu tenho que filmar pra vocês Uma curiosidade no Japão, galera É a fila que tá ali Isso aqui creio que é um restaurante de lamen E tá uma fila do caramba, cara Então, os japoneses têm um costume que eles gostam de fila Onde tem fila, eles param também porque eles acham que é mole O tamanho da fila, cara É muito engraçado isso aqui no Japão E eles ficam, eles são bem pacientes Eles são, eles esperam a fila mesmo E é engraçado, muito engraçado isso, cara Você pode ir em outro dia Na minha opinião, em outro horário Não, mas tem que ficar ali na fila Se fosse o último dia da loja, último dia do restaurante Aquela comida gostosa, aquela promoção Eu entendo, né Eu peguei fila em promoções já Afinal de diante tem as promoções aí das lojas Aí vale a pena Mas ali no caso é uma loja que não vai fechar Ela tá abrindo, eu creio E eles ficam ali esperando, cara É muito engraçado Pô, por que não vai outro dia que não tem fila, né Essa fila é só no início, só Mas é muito engraçado essas coisas Curiosidades do Japão, galera É nóis Indo pro trampo agora É quarta-feira Hoje é terça-feira, né Tamo junto Fala, galera Então, pessoal Agora já são quatro Quarta-feira Uma e vinte e cinco da manhã E tô saindo do trampo O restaurante acabou mais cedo hoje Tava bem corrido, galera Na parte da... Antes da meia-noite E não deu tempo de eu fazer minhas refeições Mas tava tudo aqui no carro já, ó Aqui são setenta gramas de arroz integral Com cento e cinquenta de frango Salada de tomate que eu amo Com azeite e oliva, dez gramas Pouquinho de vinagre Pouquinho de sal E pimenta do reino E aqui só frango Ficou macio, galera Aí dica pra vocês Macio Ficou muito bom Uma delícia bem diferente Lembrou um pouco O sabor, assim, árabe, né Aquela comida árabe Que tem hortelã, assim Uma coisa bem gostosa Então, aqui à noite Aqui no centro de Nagoya Que é um bairro Tem um vídeo que eu falei sobre isso É um bairro que é Um bairro boêmio A cultura aqui Você paga pra beber Você paga pra conversar Tem várias opções E vários lugares pra você Então ainda tá funcionando A noite ainda em Nagoya Tá lá tudo Um bairro gigantesco E Deu uma esquentada Agora a hora mais gostosa, cara Joga esse Tempero da salada do tomate aqui Com esse caldo Que o tomate é água Que o tomate solta Tem Azeite de oliva Vinagrinho Cara Eu amo salada de tomate Com todas as minhas forças E uma tabasquinho Só pra dar aquele Aquele pão E é isso Bora comer E descansar Tamo junto Fala aí galera Bom dia Quarta-feira Acordando agora E agora Eu vou tomar um café preto Um chá verde Vou fazer meu aeróbio Fazer o card em jejum E é dia de pernocas Galera Tamo junto Bom Partiu agora Card em jejum No mínimo Quarenta minutos E Vou pegar meu dog Agora ele O Scooby Parceiro de De caminhada Hoje é quarta-feira Dia maravilhoso Céu totalmente azul Não sei se vocês conseguem Ver esse céu lindo É isso galera Agora partiu E aí E aí Essas águas vêm da montanha Daquele último vídeo que eu filmei pra vocês Vem da montanha Água bem limpinha Vamos Scooby Represcou, já tá bom Vamos Do lado de casa galera Os patinhos ali, é um riozinho É o mesmo rio que vem da montanha E eles tão aí Que bonitinho Bom galera, cheguei em casa 52, 53 minutos de caminhada Tamo junto, agora bateu um rango Fazer a panqueca E hoje é perna galera, perna Bom galera, as vezes eu sinto falta de um pré-treino Hoje é dia de perna E vamos comprar um Monster É esse mesmo galera Aqui ó Tchau 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 Bom galera, chegando na academia Bom, espero que a máquina esteja livre Eu já quero começar a aquecer no squat No agachamento E começar com o peso máximo lá Tentar superar os limites Pedir pro gordinho ajudar O gordinho é foda Cadê o gordinho? Olha o gordinho O gordinho é uma comédia Olha o gordinho Puta, tem gente na máquina Que bosta Bom galera Bom galera, 40 quilos 48 quilos 20 de cada lado Agora bora aquecer Perna pra mim é o músculo mais difícil O batimento vai lá em cima O bíceps pra mim é que eu já não tenho força Mas o batimento não vai tanto Perna é foda Fazer mais um aquecimento Aí a próxima já vai ser com o peso máximo Tentar passar aquela faixa que tava De 125 quilos 128 quilos Eu vou tentar colocar mais 2,5 quilos Pra chegar a 130 Bora aquecer de novo Bom galera Agora como vocês podem ver ali Tem 130 130.5 quilos E eu vou fazer a minha primeira execução Com certeza eu preciso da ajuda do gordinho Mas é assim que funciona Bora E eu vou fazer a minha primeira execução Bom galera Como vocês podem ver 2 quilos e meio de diferença Pra mim já foi muito grande E minha primeira Eu vou tentar fazer mais 2 dessas Bora porra Bom galera Segunda vez Mesmo peso E com a ajuda do nosso amigo ali Tamo junto 2 2 2 Good 4 1 2 2 3 3 Brass 2 5 5 6 6 4 6 É A vida é fácil não, porra É galera, agora é a terceira E última com esse peso Eu vou baixando E vou aumentando a intensidade Tentando fazer mais repetição Tamo junto, porra Treti 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 Queg en marche Mas você tem que ficar Agora com um�ar O Treti Foda, mano Importante que eu consegui romper 2,5kg a mais Deu uma grande diferença Mas o importante é tentar Lógico que sozinho eu não ia conseguir Com a ajuda do meu parceiro Ele pegou as manhas pra ajudar, perfeito a ajuda dele Vamos junto Então galera, eu tirei 12,5kg de cada lado Ali tem 108kg Eu vou tentar fazer mais repetições Com certeza Aí eu faço Não consegui fazer mais repetição Estou exausto já Mas tamo junto É nóis Falei galera A última execução Finalizando 6 execuções 100 séries Tamo junto Depois daqui vai pro leg press É nóis Tchau 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 Boa É nóis Bom galera Completando mais um diário Finalizando mais um diário Tamo junto Muito obrigado a todos Não esquecendo aí galera Pra quem não é inscrito Se inscrever no canal Dar aquele like Dar aquela ajudinha Pro japonês Compartilhar nas redes sociais Facebook Pra ajudar o canal a crescer Tamo junto É galera É nóis Mais um diário Finalizando É nóis Falou